Bom, passaram o tempo na marinara no nosso frango na geladeira, eu vou fazer um purêzinho aqui de alho, cinco dentes de alho, meia cebola e eu vou colocar um toquinho de azeite só para ajudar no processo. Só uma regadinha de leve, pronto, entendeu? E também aqui na geladeira do nosso amigo Luiz MacGyver tinha um limão siciliano. Nós vamos raspar e colocar as raspas desse limão no nosso tempero. Bora lá para essa primeira parte aqui, depois a gente vai para lá. Pronto, a gente fez um purêzinho aqui de azeite, alho e cebola, meia cebola, só para dar um aroma disso aqui, está incrível. Aliás, eu vou dar até um toquinho aqui de sal rosa do Himalaia para ajudar na maceração durante o processo. Agora nós vamos soltar isso aqui lá no frango para vocês verem como é que fica. Espera aí, turma, faz poucas horas que isso aqui já estava na geladeira e o cheiro disso aqui está simplesmente incrível. Nós estamos tornando excelente uma coisa que já era top. Vamos espalhar aqui para cima da nossa marinada. Aliás, quem é que não gosta de uma cebola e de um alho triturado, uma marinada dessa, né? Agora nós vamos aqui espalhar bem sobre a nossa frango. E agora nós vamos usar um truque que traz muito frescor para essa receita, que é a raspa de limão siciliano. Lembrando, moçada, que vocês não podem deixar chegar na parte branca, tá? É só o amarelinho mesmo do limão. Aqui, ó. Quando chega na parte branca, você já dá aquela parada, entendeu? Ó. E eu vou falar uma coisa para vocês. Uma dica de cozinha. Sempre quando vocês forem usar um limão para marinar, seja uma carne de porco, seja uma carne de frango, usa um limão siciliano ou um limão cavalo, aquele limão vermelho que vocês usam. Por quê? Porque como a acidez deles é menos baixa, eles não cozinham a carne durante o processo. Já o que acontece quando você usa um limão verde para fazer um ceviche de peixe. O ceviche de peixe, ele é cozido porque o limão verde é mais forte. Um limão cravo, limão cavalo ou limão siciliano, ele não vai cozinhar a carne durante o processo de tempero. aqui, ó. Meu, esse ralador aqui é violento, hein? Esse Luiz só tem umas coisas top da galáxia aqui. Olha só. Olha só. Isso aqui vai trazer um frescor, um aroma para essa receita. Incrível. Ó. Vocês podem ver, ó. Não está pegando a parte branca. A parte branca está ficando aqui. Bom, vamos lá agora. Vamos puxar essa marinada para cá. E vamos dar uma mexida para esse limão incorporar na marinada. Olha. Nossa, olha o frescor disso aqui. Olha. Gente, hora que assar isso aqui. E eu vou falar para vocês. Vai ser o melhor frango que vocês já comeram na vida. Lembrando que nós vamos deixar ele aqui por 24 horas. E após 24 horas, nós vamos virar para o outro lado. Ok? Continua acompanhando a gente para ver o final dessa receita. Incrível. Valeu. Tchau. 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 Tchau.